Música 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 Você tava possuído meu filho? Possuído? Tava possuído Por o que? Tem um espírito dessa região aqui, chamado Música 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 Estamos aqui numa nova produção do filme Da casa do Penegrão Estamos indo agora Fazer a filmagem Estamos indo fazer a filmagem agora Nesse exato momento Estamos dirigindo ao local Música 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 Aqui é o cenário do Atlântico Metro Corrido. Opa! Aí, rapaz! Ele vai ter que ficar um pouco mais na beirada aqui, Fernanda, para pegar mais. Ele tá... isso, acho que aí ele vai ficar melhor. Isso, vai ficar bom assim. Deixa eu ver. Eu boto mais o feral do carro. Vê como é que vai ficar lá embaixo. Vai ficar show de bola. Vai ficar massa. Vai ficar massa. Tiraram? Tiraram? Deixa eu filmar aqui o nosso monstrinho. Vai voltando aí, vai voltando. Olha o que é essa cantoça agora. O que que deu aí, Mê? Pegar o barco aqui para cima. Olha essa luz para cá ficou massa. Vou vir aqui. Oi, vou vir aqui, vou vir aqui, vou vir aqui. Oi, vou vir aqui. Olha o que eu fiz. Faca a luz aqui. O! Caraca! Cadê o Cabo Man lá? Aí, olha o Cabo Man aí. Já ficou lá. Esse aqui é o Tech da Luz. Qual Tech da Luz? Olha lá, vamos fazer uma cena já lá, meio que... E aí, Gabriel, você gostou desse faiolzinho aí? Aqui é a cena 2. Pode entrar. Como é que tá aí? Olha aí. Ainda falta limpeza. A gente tá com um copo, fazendo uma das cenas. Vai precisar de um pentagrama. Beleza, então? O elenco todo aí, ó. Maior, o elenco. Olha, eu vou ler pra você. Vou ler, o pai da nossa, ele tá gravando aí. Vamos lá, meus amigos. Identificação. Eu sou novo, o botizado. Priceication. Não tá ligado, não? Deu uma lindinha lá pra ver como é que vai ficar aí. Meu, eu tenho que pegar na roupa primeiro. Pega na roupa. Pega na roupa ali embaixo. Quero. 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 Quero, mas o que é que eles vão prender eu? Não, tem que ser o espírito, né? Espírito. Né? É ó, esse é o cara que vai apaixonar. Cadê o cara que ele está fazendo? Não, tem que ser a gente lá, cara. Quer? Tá claro. Especar a��ia, a gente deu o cara que fez. Deixa o cara. Não ensina aqui atrás. Entra aí. Deixa a dispensa. Reg Só luz como te tem alto. Só TCP, que vai vai te realizar. Luz, Câmera, foi! O que está acontecendo? O que está acontecendo? A iluminação está fraca aí dentro. Porra! Não aguento mais! Vamos arrumar lá então. Você está gravando aí. Make-off. Ah, cara, tesouro. Poxa, o fio! Você está possuído pelo espírito... Qual que é o meu nome do espírito? Zé da Foice. Você está possuído pelo espírito chamado... Como é que é o meu nome? Juca Loco! Nina! Nina do cemitério! Menina! Eu vou precisar, estou ajudando. Eu ajudo! Poxa! Poxa! Só vê se vai dar certo lá. Vê se vai dar certo. Ae! Ae! Beleza! Estão apresentando, cadê? Essa aqui é um rifle do Benegão. A K47 aqui é modelo antigo. Está vendo os pegs que é tudo estrava e cravo. É tudo fabricado brasileiro. Isso aqui foi feito em todos os métodos da Enfiaria. Isso aqui é um projeto. Moçada, estou lá. Mecatrônica você fez, né? Exatamente. Pode ter os relacionamentos aqui mecatrônicas. Vocês podem ver aqui, ó. É que ele está tudo camuflado. Um leigo, olha. Diz que é um pedaço de pau. Cucano! Deselástico! Desculpa! É para prender? Não é. É para prender? Olha o cheiro de 4 minutos do teu pato. Não sei se tem um minuto lá deu... Deu uma hora e viu. Podeir, né? Podeir, né? Podeir! Tá mal, né? Aí vem aqui mesmo. Pô! Pô! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Você boa também? Pô! Caralho, cara! Que porra! 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 Dá o zoom no pedóma! 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 Tira o pezinho, cara! Nossa, maçuca! Aí, voltou a lousa! Opa! O que que deu é esse? Ah, caralho! Deixa quieto! Deixa quieto! Vamos lá! Vai lá! Tá por aí ainda! Nós precisamos sair daqui! Bora! Vambora daqui! Vamos pra igreja aqui! Vamos pra igreja aqui! O que é mais próximo que tem por aqui! Paternosto aqui é Zé Tornômetro! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL